Boa tarde, boa tarde a todos. Foram vários cuidados, Hermes, essa vai ser realmente uma cerimônia diferente, parecida com a do ano passado, mas por causa da pandemia não haverá convidados. As únicas pessoas que receberam convite foram os presidentes dos tribunais superiores e o procurador-geral da república que devem comparecer. Inclusive os parlamentares que não quiserem vir aqui até o congresso, eles vão poder acompanhar toda a cerimônia por videoconferência pela internet, se eles acharem que vai ser mais seguro para eles. E também, agora há pouco, um pouquinho mais cedo, foi feita uma descontaminação dos dois plenários, tanto do plenário do Senado como do plenário da Câmara. E em relação à segurança mesmo, também foi feita uma varredura por cães farejadores, que a polícia fez, também para garantir a segurança aqui da cerimônia. Eu estou aqui no Salão Azul, como você falou, atrás de mim fica a presidência do Senado e aqui também é o caminho por onde os senadores devem passar para ir até o plenário da Câmara dos Deputados, onde vai acontecer a cerimônia. Por enquanto, aqui temos alguns jornalistas, policiais legislativos fazendo a segurança. Os senadores não começaram a passar, mas eu prometo que assim que eles passarem, a gente vai tentar conversar com eles para trazer o que eles têm de expectativas, de votação, esse ano, um ano eleitoral, a gente vai tentar conversar com eles sobre tudo isso. Depois da cerimônia de abertura do ano legislativo, tem uma sessão aqui no Senado, onde deve tomar posse o senador Alexandre Silveira, que é suplente do senador Antônio Anastasia, que vai se despedir de nós aqui no Senado e está indo para o Tribunal de Contas da União. Ele vai renunciar ao mandato hoje, então o senador Alexandre Silveira vai assumir no lugar dele. Essa sessão começa às 18 horas. Também nessa sessão deve ser votada uma medida provisória que obriga os planos de saúde a pagar tratamento oral de quimioterapia para pacientes com câncer. Também tem uma programação já prevista para amanhã para o Senado, tem uma reunião de líderes remota às 9 horas da manhã, que vão ser decididas as pautas que devem entrar em votação nas sessões da semana que vem. Também vai ter a primeira reunião presencial do ano da Comissão de Reforma Agrária, de Agricultura e Reforma Agrária e também tem uma sessão plenária.